E depois de muita ansiedade, chegamos aí bem pertinho do primeiro leilão CIN de Jota França, que será realizado amanhã. Hoje, dia de apresentação dos animais. Aqui teve uma parte muito apurada, a assessoria geral do Carvalho, a assessoria chegou aqui e foi complicado, hein? Tirou realmente no osso, né, Matheusinho? Queria que você falasse um pouquinho sobre receber hoje os amigos aqui, como que está o coração aí, porque passa rápido, a gente já está chegando, é amanhã. O tempo voa, né? Então a gente sentou, decidiu realizar o evento e já anunciou justamente dia 11 de dezembro de 2020, a gente foi o primeiro anúncio do leilão, né? E para receber essa turma toda que veio, está vindo nos prestigiar, está aqui prestigiando com a presença, nada melhor do que a gente colocar o que tem de melhor, né? A gente não poderia segurar, querer segurar para a gente, né? A gente tem que também ofertar aquilo para o pessoal, prestigiar com coisa boa. E a expectativa é que ele dá aquela frieza, né, no pé da barriga, mas eu acho que é uma ansiedade boa, né? Porque no final, se Deus quiser, a gente vai colher bons frutos. E prova dessa qualidade genética, a nossa equipe do Terra Pecuária veio aqui fazer a reportagem, né, para falar um pouquinho sobre o leilão, um pouco antes da festa do boi. E depois, né, vocês saíram, levaram os animais e como um grande presente para esse evento que comemora 20 anos de seleção, vocês conseguiram os títulos máximos, né? E a Etna e o Hadest, que serão disponibilizados no leilão, ganharam aí o grande campeonato nacional. Então, acho que é a prova de que vocês estão no caminho certo, né, Matheus? É, Isa, a gente nada melhor do que consolidar o ano, né, e esses 20 anos de criação, que completou agora em novembro, né, justamente durante a exposição, finalizar como o melhor expositor da exposição e com os títulos maiores, né, da Etna sendo a grande campeã e o Hadest sendo o grande campeão da festa do boi, que foi a sedeua nacional da raça síndia, né, da BC Síndia. Então, acho que para a gente que vem fazendo esse trabalho, dá um norte muito grande e dá a satisfação de a gente saber que aquilo que a gente está direcionando, que a gente está caminhando, aquilo está indo no caminho, né? Então, isso só faz nos incentivar a continuar esse trabalho, procurar melhoria, não achar que a gente já tem, já parou, ela está tudo a bom, não. Dá o fôlego para a gente continuar trabalhando e buscar cada vez mais a melhoria, né? Uma satisfação enorme para nós da Conect Leilões, estar com o Josemar, estar com a família do Josemar para realizar esse grande leilão. O Josemar não me deu esforço para fazer, com certeza, um dos principais leilões da raça síndia, um leilão que vai marcar tanto o Nordeste como no Brasil. Então, para nós da Conect Leilões, é super gratificante estar junto com essa família maravilhosa, estar com essa raça maravilhosa, a raça síndia, que cada dia que passa vem trazendo mais adeptos, mais criadores e vem ganhando o Brasil afora. Sem sombra de dúvida, podemos dizer que a qualidade é do começo ao final do leilão, são animais doadoras, são animais de pista, dois touros de central, temos as babies, as grandes preenheses e tanto nos convidados também foi a mesma coisa, tanto nos animais agropecuária Jota França, quanto nos convidados, nós tivemos aí essa abertura também por parte dos convidados em tirar o que tem de melhor. Porque a Jota França, além dessa amizade, desse carisma que eles têm, eles são pessoas que estão sempre participando. Não é à toa que foram agora recentemente o melhor expositor da exposição aqui no Nordeste, mostrando esses investimentos que são feitos aqui na agropecuária Jota França. Para chegar até essa mega estrutura, para receber tantos amigos, é preciso muito empenho. E um empenho que você se dedicou muito, né, Aline? Foi praticamente um ano de preparação, né, para receber criadores do Brasil todo. E como que é chegar, assim, nesse dia tão especial e perceber quando tudo começa a ganhar forma, Alê? É, inicialmente a gente, é uma angústia de que tudo dê certo, mas depois do evento concretizado, né, e você vê que tudo foi maravilhoso, todo mundo elogiando, a gente vê que realmente todo o empenho valeu a pena. E ao som desse forrozinho que a gente começa essa entrevista, eu estou um pouquinho arrepiada, porque é muita emoção nesse momento, chegamos a essa celebração de 20 anos de criação de Josemar França, agropecuária Jota França. Como está o coração aqui? Ah, como sempre, madalado, né? A mil por hora. Estava louco que esse momento chegasse. Eu imagino. Para que encontrasse todos vocês aqui nessa alegria. E essa energia desse espaço, a gente sente na brisa aqui, nesse pé na areia, porque a gente falou tanto, vai ser um leilão pé na areia, e é essa sensação, pé na areia, tranquilidade, emoção, como que está aí receber tantos amigos de tantos lugares do Brasil, Josemar? Olha, é emoção muito grande. Pessoas que eu jamais na minha vida imaginei. Olha só. Pessoas de idade, né? Pessoas que eu digo, não vai, né? Estão todas aqui. Graças a todos vocês, Terra Pecuária, Conex, como também Geraldo Carvalho, assessoria, né? Vocês foram, assim, parceiros fortes para a realização desse evento. E vocês, Jean, show de profissionalismo. Show. Agradeço muito a vocês, o amor que vocês têm aqui conosco, não sei? É amor de verdade, é um sentimento muito puro meu e do Jean, acho que eu digo isso por ele, porque eu tenho certeza que é o sentimento que ele tem. Há 68 anos, trazer tantos amigos, não pensei que era tão querido esse velho amigo de vocês. É sim, é sim, muito, muito especial. Eu estou emocionado, a cada momento eu me emociono mais. Só agradecer a Deus, esse é nosso pai que virou de maior. Meu líder, eu te desejo sucesso nesse primeiro evento, tenho certeza que esse sucesso vai vir, na verdade já está acontecendo, não tem acho que outra palavra que define esse dia. E a rocha, como vocês dizem. A rocha. A rocha. Foi a presença de vocês que é sucesso. Só a gratidão que eu tenho a ter vocês aqui, que é grande demais. Vocês não sabem, não tem muita alegria. Tá? nossos convidados especiais e grandes amigos da seleção da agropecuária Jota França é Angelo Tibere, do Simjotex. Angelo, vir de Três Lagoas para prestigiar a todos e você trouxe um animal muito especial que foi um dos destaques hoje aí, no início do leilão. Nossa linha de Josemar é como se fosse um irmão para mim, Matheusinho e família. A gente tem muito apreço à família e eles são família demais e prezam muita amizade. Hoje é uma reunião não só de grandes criadores como de grandes amigos. E o José Mário e o Matheus são exemplos de criadores. Já criam há 20 anos e hoje o primeiro leilão com chave de ouro. Com grandes indivíduos, com campeões nacionais. O José Mário é, para mim, posso dizer, meu pai hoje. que eu perdi o meu, eu considero ele como meu pai e o Matheus como meu irmão. E a família toda que traz para a dona Luzinha. Cara, é fantástico. É o que eu tenho dentro da minha família e eu vejo aqui. Aláudio, que emoção, né? Participar desse início, desse sonho de realizar o primeiro leilão da família Jota França que usou tanto essa genética do Sindicastilho, né? Sem dúvida, Isabela. O Sindicastilho Jota França foi um dos primeiros amigos meus quando eu estive aqui no Nordeste. E eles sempre investiram em genética boa faz um trabalho sério. O Matheus tem olho, ele consegue fazer acasalamento e selecionar o que cria. Então, é uma pessoa, uma família que investe e faz bem feito. eu estou aqui com ele que foi inclusive homenageado no início do leilão nosso querido Papito Álvaro Coelho falando em nome do Fim de Zó Lola. Papito, é a realização de um sonho para o Josemar para a família toda, né? Como que é para você? Qual é parte dessa realização desse sonho? O Josemar é um irmão para mim. Nós conhecemos há seis anos atrás e a gente se identificou muito. Ele é no mesmo dia que eu no aniversário e a gente tem muito amigo e faz tempo que ele vem falando quando eu fizer um leilão vou chamar você. Eu vim com o maior prazer e coloquei a Formosa uma das melhores matrizes minha fiquei insatisfeitíssimo com a venda já estou até um pouco rouco já comprei uma novilha dele também estou pretendendo comprar mais uma miserra a festa está linda eu acho que todos os leilões deviam ser na praia porque é muito gostoso eu estou a paisana de chinelo de bermuda e um evento muito esforço na parte deles muito organizado né? o local olha, tudo uma festa muito boa mais um convidado especial do leilão 5 de Jota Franca eu tenho com esse casal que é o Leilão 5 de Jota Franca o Mariquinho e o Sardinho o que é para vocês estarem aqui hoje celebrando esses 20 anos uma trajetória de muita luta né? de Josemar e de uma família eu sou amigo de Josemar aproximadamente 20 anos e ficamos juntos finalmente em ansiedade de trabalho de preparo dos animais para o leilão e ele merece muito sucesso né? Monequinho você representando tão bem as mulheres a força feminina das mulheres das patroas é muito bonito ver vocês participando pois é a gente fica muito feliz né? de participar e incentivar também as mulheres a participar a estar aqui seja ao lado dos seus companheiros dos seus pais no nosso caso aqui uma hora sou eu que lanço outra hora serginho a gente se divide e é muito importante a gente dar essa força para o CINDY a gente vê o quanto que o CINDY vem crescendo é a raça que mais cresce no país mais uma vez parabenizando aqui o Josemar e o Matheus de uma maneira particular fica bastante envaidecida como nordestina ver o que eles têm feito pelo CINDY hoje Fernambucana mais moderno no Mato Grosso do Sul veja o quanto que a raça é consolidada naquela região do centro-oeste do sudeste uma noite memorável de sucesso absoluto com uma média geral de mais de 80 mil reais por lote é o nordeste e o Brasil nunca mais se esquecerão dessa primeira edição que é uma prévia de todas as outras que estão por vir e agora é a Tia Isa que finaliza a reportagem com o João Pedro João Pedro que é um simpatizante apaixonado da raça né João gosta do CINDY então vamos dar um beijo para todo mundo para encerrar a matéria obrigada a todo mundo que compareceu a esse grande evento encerrando com chave de ouro a agenda de leilões da raça CINDY vamos dar um beijo olá obrigado obrigado boa sorte boa sorte boa sorte Transcrição e Legendas Pedro Negri